Novinha passando, eu com o peito dourinha, bunda balançando Olha a novinha passando, eu com o peito dourinha, bunda balançando Vem cavalgando, vem, vem, cavalgando, porra Vem cavalgando, vem, vem, cavalgando, porra Vem cavalgando, vem, vem, cavalgando, porra Vem cavalgando, que essa buceta piscando Vem, 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 cavalgando, cavalgando, cavalgando Faz meu pau de cavalinho, trepa, anilha e senta e pula o cara só vai fazer do canal só aqui que tá falando com mais de você dessa vez aí mais vídeo de rolê e a gente não disse mesmo lá existe é isso também grave bastante grave vídeo do lançamento que as coisas que vocês gostam certo então acompanha o vídeo completo me segue no Instagram arroba ver o verde mesmo não tem nada deixar o canal para o mais foi também lacrando é nós é o retorno desculpe tanto desse tempo sem postar vídeo sem mexer no Instagram porque aconteceu umas coisas aí mas nada grave certo então acompanha o vídeo e deixa o like tamo junto 1,2,3 que satisfação de vocês aqui no bar esse joga na vida do que te torna a vida sexo que é isso Segue, 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 na frente Que eu gosto do meu vizinho aqui, vamos lá, vamos lá Seleca Quinta o senhor, meu amigo, só pra mim saber aqui Dá um abraço pro meu melhor amigo aí, dá um abraço pro meu melhor amigo Olha com a cara dele e fala assim ó Você é maluco, mas eu te amo É o seguinte Quinta o senhor, meu amigo, só pra mim Só sem sal de xeréca, me equipa piranha que é safado e vai Montropa sua puta, cavalga que nem cavala 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 Faz novinha do Elipa, olha Se sobe na piroca, cê tinha um macete durão Pá, 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 dê todo o seu bucetão Pá, 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 dê todo o seu bucetão Pá, 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 dê todo o seu bucetão Tá se sobe na piroca, cê tinha um macete durão Tá se sobe na piroca, cê tinha um macete durão DJ Lourão tá ligado no controle da situação, senorosa, aí tipo Hulk Quanto mais eu vou gemendo, o Will me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o Will me fode mais Empurra, 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 que eu sou puta Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta, empurra, empurra Empurra, empurra, que eu sou puta Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra 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 Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra oi é a corte a dito fica lá no me viu perigo, 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 perigo se ela não quer ter que irá agora no resultado não é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL